A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de meio milhão de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent e embarque nesse plano. Vem ser Prevent.